E a G-22 UB Chegando O navio atracando no porto Não, brincadeira, isso aí não é buzina Essa não é buzina do navio 4, 3, 0, 4 Tem ponto, senhor Eduardo Vazio para o outro lado Ó, pediu o lirante desse lado Para as peças, mas nada que a gente vai ver O navio está no sangue, está no sangue O navio está no sangue O navio está no sangue O navio está encolhido na perinha da Santa Pé ali O navio está no sangue E eles estão ali na linha da terra, a quantidade que tem ali aqui. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal.